Sapo, não tendo a sereja ali, a minha ex-cunhada, ela vendeu muita unha por ti, tinha uma mulher... O quê? Obrigado, já tá sem, eu me empolgava, viu? Umas dez. Falasse mal o nome dele antes. Oh, baby. Oh, baby. Baby, ai que batatão. Eita, filho. Oh, baby, oh, baby, oh, baby. Ah, doido, bicho. Baby não é do meu normal hoje, né? Ai, não, não, ele ficou com medo. Eu fui passar pela direita, meu maluco. Pode ver que ele tomou até uma distância de tu aí. Vai passando agora, eu dei uma fechada no baby agora. Foi mal, baby. Vixe, mano, tu é doido. Galerinha, eu sou o LeBron, tome live no YouTube aí, quem puder dar uma passada aí, bota jogos coisados. Tamo quase alcançando aí o Anderson Nunes aí, só falta 41 milhões. É o quê? É, ele falou com o cara. Ah, tá. Agora mesmo não, debaixo da porta, pra não passar a claridade. Oxi. O homem do céu. Era água mesmo ou era outra coisa? Não, era água mesmo. A barata é alemã. A barata gosta daquela água que passaram em Nombé, tá ligado, não? Tá ligado. Ó, o Vlad foi de mim mesmo. Rapaz, foi só o Vlad sair, o peixe desfuncionou. Foi, era ele, pô. A sica. Tomar banho de sal grosso. Ó, meu filho, um vídeo dançando uma rapatroa. Eu não sei se eu público. Fala, Lipe, Lipe, FF, Lipe, beleza? Seja muito bem-vindo aí, estamos por carro. Sabe aquele filtro que o cabo fica parado, mas a cintura fica mexendo pra um lado e pro outro? Sim, tô ligado. Ô, meu Deus do céu. Aí tu botasse a música de ragatanga. É, o tal do pitbull em Raiurrada. Ah, pitbull em Raiurrada. E esse cara de ragatanga de huj, tá ligado? Lembra? Dancei muito daquilo ali, viu? Caralho cururu. Caralho cururu, não. Até o meu. No tema da sereia ali, a minha ex-cunhada, ela vendeu muita unha por ti. Tinha uma mulher... É igual eu, já lembrei do recheio do Flávio lá. Recheio do Flávio. Ele tava dizendo que ia reinstalar, tá ligado, de tarde. Eu tava conversando com ele, ele só chegou a reinstalar o meu agora, pra não ficar fechando. Tá ligado que pra não fechar, basta tacar um F1 ali, que ele, né? Sabia que aquele cantor Zé Armando com o do Dente foi jogando na tarrafa? Que? Zé Armando. Zé Armando? Você quer ir lá pra beber? Aí o baby não passa por que, mas colado ali direto, é tipo, a lá é bebe. Eita! Aí lá, na live, lá, armoí essa. Obrigado, já tá sem, eu me empolgava viu. Mas dez! Daqui a pouco tava sem nenhum. Eu apertando lá, eu subi uma janelinha, compra e não sei o que, comprar! Eita É o cara se empolga né Me fala o nome do cara É meu atirador de elite Eu ficava todo enxadão Parece um sapo Parece um sapo na chuva É o sniper E Tommy Ross E Tommy Ross Eu me empolguei e mandei duas chupetas Perfume Eita Ô tem quantas pessoas na sua live Vendo essa resenha Os caras estão interagindo aí Não é doido não Tá um prato falando aqui Eita Caramba, cheguei doeu a barriga Mas assim, a mestre fica garantida Eita, meu sniper está só preparando o dedo E eu estucado Eita E tu inchado parece Ah, não É um cururu na chuva Aqueles que é preto Aqueles que é preto com vermelho Não tem aqueles enxadão? Aham E tu caindo na conversa Na conversa Tommy Ross Tommy Ross Vixe Não, ele parou agora Eu estou dizendo Não, ele parou agora Rapaz Ele parou agora Porque ele está preparando o dedo Para mandar Isso é o meu sniper preferido De mais duas amigas Rapaz Foi anteontra Comecei a mandar rosa Mandar rosa Mandar rosa Mandar rosa Aí ela Jata 100 Primeiro Ela estava se atrapalhando Negócio de jogos coisados O nome, né Esse pai chama Jata 100 E a outra A outra estava ficando Bicuda com raiva Porque eu não mandava nada Para ela Homem, eu mandei Mandei Mas quando está dois assim Pô Tinha duas pessoas na tela Não era? Aham Quando está dois assim Pô Tu só manda para um Não, exatamente É só para um Eu estava mandando A outra estava bicuda Ali é batalha Tá ligado É batalha Aí quem receber mais presente ali Aí é que ganha Era bom que pudesse fazer pelo PC aqui Batalha Aquilo ali é bom demais Não pode não? O Steam é melhor Trabalho demais Eu acho que não sei Pois é Aí, velho Animado e a outra zangada Peraí, eu faço raiva Essa mulher Foi raiva Eu engatei Aí do nada eu disse assim Eu tenho nove galáxias Eita, será que eu ia ganhar uma galáxia? Eu vou pegar por aqui, Luiz Vou cortar caminho por aqui Mas pode chamar ele Se não eu vou De um a cinco De um a cinco Que você prefere Kiko? O quê? De um a cinco Que eu prefiro Kiko? Ah Ausa choque Arrocha aí, Luiz Tem uma subida aqui Da gota serena Era para não estar gravando Essa nossa conversa Que gravou no separado Sem o áudio do jogo Arrocha aí Infelizmente Rapaz Eu conquistei a Jove Foi o seguinte Como foi que eu conheci a Jove? Eu conheci a Jove Na viagem Para o Juazeiro e Canindé Meu pai era o fretante E eu fui ajudando o pai Eu bati a vista na Jove Eu fiquei olhando Rapaz, eu ia com cuidado Com a armada dela Que vocês nem imaginam Já é tua esposa, hein? É, minha esposa Eu costumei chamar ela de jovem Aí Só olhando para a mulher Chegando num pão de gasolina Para almoçar E só olhando Agora que eu chegar na mulher Todo mundo Todo mundo errando seus fritos Aí Ei, filho Dá um pedaço da coxa de frango O quê? Deu foi nada Eu disse Ah Pois tu foi não Tu conquistasse ela Pedindo um pedaço da coxa de frango Aí eu disse Deu um pedaço de coxa de frango Deu nada Eu disse Ah, vixinha Eu disse uma palavra Que eu não posso dizer aqui, né? Mas eu disse só comigo mesmo O engraçado, véi É que Ela foi Eu fui com a vizinha dela E Essa vizinha dela Hoje ela Hoje não Porque meu irmão separou Mas ela foi sogra do meu irmão Eu achava que essa mulher Era a mãe dela Na verdade era só vizinha E eu escabriado com a mulher Achando que era a mãe dela Com medo Com medo não Ai, rudeei, rudeei, rudeei Até que conheci a Jovem Dois anos depois Eu pedi ali o namoro Em casamento Três anos Em casamento Lá em Fortaleza Lá na praia É, aí sim É, chique Mas eu gravei um vídeo, véi Mas, você ajoelhou? Me ajoelhei O joelho tudo ferido Eu me arrependi Quanto tempo Vocês são casados? Vai fazer cinco anos Agora em outubro De Contando com o namoro Oito anos Dia 15 do E eu? De 10 de 2015 Fazer 24 Pais, né? Eu, chefe Tchau 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 Tchau